E aí, beleza? Corretor de Imóveis, Marco Guerreiro, trazendo mais um tour de apartamento modelo decorado pra você pegar de muita inspiração. E um que tá lindo, gente, são 55 metros quadrados, com 3 dormitórios, suíte, olha a planta aqui pra vocês já terem uma noção, ó. Olha que projeto fantástico! Olha que legal esse projeto, gente. Claro que é um apartamento modelo, não é entrega assim, pra você pegar de inspirações. Os quadros fizeram até um espacinho aqui, é muito bonito, um amadeirado muito bacana, sofá branquinho, colocaram uma mesinha aqui também, tudo meio que amadeirado, você tá vendo que nessa parede aqui fizeram toda uma marcenaria pra ter um aproveitamento a mais de espaço, e colocaram uns nichos aqui junto com a televisão, os LEDs embaixo, também a gente tem um puffzinho aqui pra precisar, uma visita, alguma coisa, uma mesinha aqui também pra tomar café, uma opção muito bacana aqui, ficou muito bonito. Com a sacada a gente tem aqui um espaço muito legal, tá, gente? Um frigobar, todo um espaço aqui pra fazer como se fosse aí, né, uma adega, colocaram uns vinhos, tudo com LED, então tá maravilhoso. Mais esse apartamento, um espaço aqui também com uma pedra muito bonita, que vocês vão ver lá na cozinha também, mesmo uma pedra, aqui eles fizeram um jardim vertical, e também essa, que a gente fala que é churrasqueira ecológica, né? Ó, tô aqui na moca, né, esse apartamento aqui, o modelo fica na moca. Ó, apartamento decorado fantástico pra vocês pegarem de inspirações. Essa mesa aqui, fizeram uma mesa branquinha, com os pés pra dentro, tá vendo? E as cadeiras todas azulzinhas, com uns tonalizações de cor aqui, tá vendo? De cores azul, enfim, misturaram bem. Ó, vou filmar aqui de cima, tá vendo? Pra vocês, de longe, pra vocês pegarem toda a ambientação que fizeram aqui, tá vendo? Ó, e aqui a gente tem a cozinha. Mais uma parte também, ficou muito bacana. A gente tem o cooktop, a geladeira, fogão, toda a marcenaria com puxador, cavos, tá vendo? Em cima também, colocaram mais branquinhos e mais amadeirados embaixo. Muito lindo, tá gente? Mais um apartamento. E aqui eles colocaram um azulzinho, ó, achei que ficou muito bonito, tá? Achei que ficou muito, muito bonito. E desse lado aqui, pra vocês também verem o apartamento, ó. Uma visão daqui desse canto também. Vou mostrar pra vocês, ó, os nichos, os nichos estão bem bacanas, tá vendo? Toda a decoração que eles fizeram aqui, ó. Legal essas mãozinhas aqui, né? Ó, aqui o banheiro, muito bonito. Também, tá? Mais um super lindo. Olha essa pedra aqui, também a mesma pedra de lá de fora, a mesma pedra da cozinha. Então eles mantiveram a mesma pedra em tudo. Achei muito interessante manter sempre o mesmo tom, né? Em todos os ambientes, ó. Madeirados, enfim, ficou muito bacana. Você já se inscreveu no canal do Corretor Guerreiro? Se inscreve pra receber mais vídeos como esse. Sempre trazendo atualizações do mercado imobiliário. Se inscreve, não custa nada. Você vai sempre receber aí vídeos novos. Ó, quarto aqui. Como se fosse das crianças e também eu, particularmente, vejo como se fosse um home office que eles colocaram. Tá vendo? Uma mesinha, uma cadeira. Eles colocaram aqui como se fosse aí uma cama. Também parece que é um sofá-cama, né? Igual que me parece, parece um escritório aqui. Mas talvez seja configurado como um quarto também. Tudo que eles fizeram aqui. Os nichos, né? Uma peça bem interessante. Ó, deixa eu filmar aqui pra vocês. Dá pra guardar bastante coisa aí. E aqui, o guarda-roupa, né? Muito bacana também. Ó, fizeram uma famunde ali. Deixa eu filmar daqui pra vocês pegarem essas inspirações. Ó, que bacana. Nossa, que legal. Estilo jogo xadrez. Ó, quem decorou? Gabriela Bolsa Arquitetura. Muito bonito, Gabriela. Excelente. Muito bacana mesmo. Ó, a gente tem aqui o quarto das crianças. Fizeram aqui toda. Marcenaria também. Aqui como se fosse uma mesinha de cabeceira. Também disso tudo, né? Muito legal. E aqui o quarto das crianças também tem os armários espelhados aqui, tá? Ó, pra vocês pegarem bastante ideia aí. O resto das paredes branquinhas, tá? E aqui o quarto do casal, também branquinho aqui. Fizeram papel de parede no fundo. Cama. Vocês fizeram até essa arinha aqui, das mesinhas de cabeceira, pra fazer make, tá bom, gente? Ó, que legal. Isso aqui é pra fazer make e tal. Muito legal isso. Ó, bacana. E aqui também o guarda-roupa. E olha essa suíte, gente. Suíte muito bacana. Olha esses espelhos. Essas eram aqui mais amadeiradozinha, ó. Como se fosse amadeirado, tá? Isso aqui é um revestimento. Mas, ó, lembra que é amadeirado. Muito bacana. Deixa eu gravar daqui. Pra vocês também terem essa noção. A mesma pedra seguindo sempre todo apartamento, tá? Gostou desse vídeo? Compartilha. Se inscreve. Manda pra aquela amiga, pra aquele amigo, pra saber de apartamentos, modelo, pra você pegar desesperações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve pra mais vídeos como esse. Coetro Guerreiro. Sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. E ainda trazendo sempre tour de apartamentos, modelos decorados, sempre muito atualizados. Tudo de bom pra você.